A gente começa o balanço geral repercutindo os prejuízos e transtornos causados pelas chuvas na nossa região. O trecho da BR-116, que corta Governador Valadares, está comprometido, viu, com o período chuvoso. A cena de motoristas parados no acostamento à espera de socorro foi constante na manhã desta terça-feira. Os repórteres Roberto Tomaz e José Luiz Ramos mostram um pouco do desespero dos viajantes que seguem em direção ao sul da Bahia. Se não bastasse o perigo da imprudência nas rodovias que cortam o leste de Minas, o asfalto danificado é outro elemento que oferece risco de acidentes. A responsabilidade pelo trecho que corta Governador Valadares é do DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, que informou que está em fase de elaboração do edital para licitação do Programa Anual de Trabalhos e Orçamento. Enquanto o atendimento ao referido trecho não sai do papel, os flagrantes se tornam corriqueiros. Na tentativa de se livrar dos buracos, um motorista é visto arriscando trafegar pelo acostamento. Uma armadilha perigosa pelo fato de que, a poucos metros dali, esta barreira impede a passagem. Rapaz, tem buraco pra caramba aí, viu? A estrada tá cheia de buraco aí, enchente pra tudo quanto é lugar e caindo barreira também, né? Tá muito perigoso? Bastante. Tem 15 anos que eu faço essa trajetória aqui, todo dia eu vou pra Valadares e volto até o Flotão Valadares e tá bem complicado mesmo. No quilômetro 399 da BR-116, uma sequência de falhas na pista obriga o condutor a reduzir a velocidade. Um vai e vem na tentativa de evitar cortar os pneus. Em alguns casos, o prejuízo é inevitável. Não foi um nem dois. Os flagrantes são constantes. Essa família seguia de freio inocêncio para governador Valadares e ficou na mão depois de cair em um buraco. A gente veio aí na estrada, levinha devagarzinho por causa dos buracos e aí, de repente, não tinha como desviar daquele ali. Aí o carro bateu no buraco e cortou o pneu ali, estragou a carlota, estragou tudo. E agora a gente tá esperando um socorro aí pra ajudar a gente que aí deu um probleminha ali na roda ali. Aí tá esperando. Um dos pontos mais críticos da região leste é esse aqui no quilômetro 390 e os motoristas têm que invadir a contramão para poder ter acesso sentido a governador Valadares. A 116, esse ponto, já é um dos recordistas em reclamação, mas com toda certeza, porque o local continua desmoronando. Esse buraco aqui tá um perigo, a gente passa aqui, né, às vezes à noite, não dá pra ver, né, e a sinalização aqui é muito corrido, né. Com a chegada das férias, comemorações natalinas e festa de ano novo, a Defesa Civil faz um alerta à população. Com a chegada do período chuvoso, a Defesa Civil Estadual reforça o alerta à população mineira para os cuidados básicos de segurança e aplicação das ações de autoproteção. Neste período, é muito importante monitorar a previsão do tempo e acompanhar os alertas do Sistema de Defesa Civil. Uma ferramenta disponível e que vai te ajudar é o cadastro do seu telefone junto ao sistema de envio de alertas 40199. Para se cadastrar, é fácil. Basta enviar o CEP da sua residência ou do local desejado para o número 40199 via SMS e automaticamente você estará cadastrado para receber informações sobre chuvas fortes que poderão provocar tempestades, chuvas de granizo e alagamentos. Lembre-se, sua participação é fundamental. Pois é, problemas nas rodovias, você viu aí na reportagem, muitos motoristas ficando na mão, pneus cortados, rodas amassadas. Problemas nas rodovias e também nas cidades. Várias cidades do leste e nordeste de Minas ainda continuam em alerta por conta dos temporais. Obrigado.